OI PAPA, PALAÇO DA PIZZA DO GAGUINHO Eu quero uma pizza que venha com tudo Eu estou no Royal Mars, cobertura número 5 Está bem, eu entregarei em 30 minutos Ou a pizza é de gra-gra-gra Você não paga Eu não fiquei rico pagando pelas coisas A Papalaço da Pizza do Gaguin Sou eu de novo, acabei de pedir a pizza com tudo A contagem regressiva dos 30 minutos já começou? Ótimo, eu quero mudar o meu pedido Pode tirar anchovas, champignon, queijo de cabra, calabresa, rúcula Couve de Bruxelas, essência de limão E não quero nenhum tipo de molho também Então o senhor quer uma pizza só de mussarela? Isso mesmo, e bota pouco queijo Eu sou alérgico a laticínios Boa tarde, senhor Me permite? Não, 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 não Estádio de futebol e pisa fundo 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 Não, 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 não vai Tá legal rapaz, os 30 minutos passaram, pode me dar a minha pizza grátis Ah, Mr. Gaguinho, eu vou conseguir várias damas divinas para o senhor, não? Damas sim, de divinas? Não se preocupe meu pobre porco perplexo, Pepe conhece a mademoiselle certa para o senhor Desculpe, não é meu tipo, não, eu acho que não Cruzes, não, 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 claro que não Vixe, não Ela é a moça mais linda que eu já vi Você acompanhará esta criatura inebriante? Ate-le-bou-cou-di-e-rô Mas há uma lista de espera de três meses para reservar uma mesa Deixei tudo com Pepe Mesa para dois? Mr. Gaguinho pediu nossa excepcional endoeuvre para mademoiselle Ah! Chichi, Petúnia, eu nunca pensei que sairia algum dia com uma garota como você Uma garota como eu? É que a maioria das mu-mu-mu-mu-porquinhas precisam de uma agência de encontros Eu não preciso de uma agência de encontros, você é que precisa Alô? Eu quero pedir uma pizza cheia de anjova, uma fatia de pão de alho e uma grande salsa parrisa Sinto muito, ma... 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 E é melhor trazer logo, se quiser, a gorjeta. Você já terminou? O cavalheiro a solicitar uma musica bonita para uma mulher bonita. Tocando-lhe não é tão mal, mas Cruzes, que fedor! Você tem os olhos azuis mais... bonitos. Tira-se daqui, tira-se daqui, tira-se daqui! Tira-se daqui, tira-se daqui! Ah! Já chega! Você é o pior porco com quem eu já saí! Ma-ma-mademoiselle, eu mencionei o buffet como quanto quiser. Ah! Oh, meu pêchão sempre diz! Tudo está bem quando se come bem! Minha nossa! Quem é o responsável por isso? Lamento, velhinho, mas o meu sócio e eu nos empolgamos um pouco. Sócio? Vai fora, careca! Isso é entre mim e o coelho! Lamento, rapazes, mas eu tenho que fazer um lelatório. Será que podem falar mais baixo? Por favor? Claro que sim, velhinho. Sem problema, compadre. Muito bem. Onde eu estava? Fala de quem é o... Marco! Polo! Marco! O que que... Polo! Marco! Polo! Marco! Polo! Oi, velhinho. Como vai o relatório? Marco! Eu tenho que fazer um trabalho. Faça um silêncio. Tá bem, tá bem. Não precisa ficar nervosinho, danado. É sério... Oh... ... oohh! Oooooohh! hmm... A propósito, o seu computador foi para o Beleléu. Tudo bem, pode ler. Pelo menos eu não tenho que atualizar cada seis meses. Todos os empregados? Muito bem, coelho. Ok, Pato, foi a gota d'água. Eu estava só ensaiando para a festinha surpresa. Festinha surpresa? Isso mesmo, velhinho. Um amigo querido vai nos deixar. Oh, meu Deus. São cinco olas. Meu trabalho está atrasado. Consegui! Consegui! Eh, devia trabalhar sob pressão. Tchau.